Federal realiza operação festejos unidos em nosso estado. Selma Souza, visual bonito, querida. Seja bem-vinda a todos aqueles também que, como eu, usam óculos desde muito tempo. Selma, boa tarde, querida. Oi, Sérgio, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, tem que cuidar da saúde dos olhos. Mas falando justamente sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal, teve início hoje a zero hora e se estende até o mês de julho. A gente já conversa com o Max Cabral, ele que é chefe da primeira delegacia da PRF aqui em Segipe. São muitos festejos, então é preciso intensificar de fato essas fiscalizações para coibir os crimes, né? Boa tarde. Boa tarde, Selma, Sérgio e a todos. Exatamente, a gente começou a zero hora de hoje, a operação festejo unidos. Ela é voltada, ao contrário de outras operações de calendário nacional, a essa específica região nordeste. A gente sabe que aqui o Sergipano, o povo nordestino, é a principal época do ano que ele prefere, né? É festejo unidos, é época de espairecer, de relaxar um pouco mais e deve fazer isso. A gente tem aqui no estado só monitorado mais de 10 municípios que vão fazer festas com artistas de renome nacional. A gente sabe que o fluxo vai ser grande, não só aqui no estado, mas também para outros estados. E, logicamente, a gente tem que ter um incremento considerável na fiscalização nossa para tentar coibir os excessos. Porque a pessoa deslocar para outro estado, para outro município, aproveitar a sua festa, não tem nada errado nisso. Desde que o faça de forma prudente, de forma zelosa. E quem fizer e se exceder vai ter a ação necessária da nossa parte com a fiscalização. Com certeza. Falando em excesso, o excesso de velocidade também vai ser monitorado pela PRF? Com certeza. A gente tem uma gama de atuações que a gente tem, questão de excesso de velocidade, ultrapassagem ao local indevido, não uso de capacete, cinto de segurança, cadeirinha. Mas, inevitavelmente, são. A questão de festa a gente associar diretamente a consumo hidroalcoólico. Então, a pessoa pode, de fato, fazer isso desde que não beba. Ou escolha um outro estado rodada ou utilize um meio alternativo. A gente vai ter já hoje e amanhã a festa em Área Branca, que é próximo aqui da Aracaju. A gente sabe que o desejo da pessoa, muitas vezes, é ir e voltar, pode fazer, desde que o faça usando uma van, um táxi, um transporte alternativo. Que não use a bebida alcoólica, volte e dirija após fazer uso de bebida. Porque, se tiver, já é avisado antes. Vai ter a nossa equipe já antecipadamente fiscalizando para tentar coerir esse excesso e no retorno também para evitar os acidentes que, ano após ano, infelizmente, erigem naquele local. Com certeza. Você falou aí em Área Branca, né, Max? A gente sabe que festa no município sempre é muito desejada. A população vai lá pela proximidade também da capital e acaba tendo um congestionamento. A polícia, a rodoviária federal também vai atuar para trazer mais fluidez? Tudo isso na vida tem que ter planejamento. Viagem entra nesse mérito também. Então, assim, quem vai para se deslocar para esse show, que o faça antes ou após a hora de pico. Porque já vai ciente que se for nesse horário de maior movimentação, por volta de 8, entre 8 da noite e 10 da noite, 11 horas da noite, com certeza o fluxo vai ser bem intenso. Então, se não conseguir antes ou depois, já saiba que vai pegar um fluxo considerável e que não tente compensar esse atraso na chegada da festa com velocidade excessiva ou uma nova riscada. Tenha paciência e tranquilidade que você vai chegar ao show. Cuidado é o quê? Se antecipar. Se antecipa, chega antes, se organiza lá e depois da festa dorme na localidade ou retorna com segurança. Com certeza. Vai na paz, tenha paciência. Agora, em relação a outros municípios, né, onde é que a PRF vai intensificar mais esse trabalho de fiscalização? Isso. Já hoje, amanhã, já tem a área branca, já tem instância, que são aberturas festejões aqui no estado, bem tradicionais. A gente tem noção de socorro. É um leque muito grande. Tem noção de socorro, um baúba, Cristinápolis, lagarto, que não é o nosso trecho, mas como o acesso, boa parte dele, pela BR, também tem renome internacional de artistas lá. A gente vai se preparar também entre 16 de junho. Então, realmente, mais de 10 municípios aqui no estado de Sergipe. A gente já levanta isso tudo previamente, ainda não é feito no achismo, pelo contrário. A gente faz um levantamento para justamente voltar reforço de efetivo extra para ficar compatível com a demanda que a gente tem levada. E a população, que de fato a gente conta com a calabulação dela, né? Mas se não tiver calabulação, como eu falei, vai doer no bolso, infelizmente, que é o que a gente não espera. E, principalmente, que a gente não tem a economia, além da questão do bolso, é a principal preservação da vida. Porque você se coloca em risco e coloca todos os demais em risco. Então, quem não arrisca, já sabe antes, já se prepara esse programa para evitar de sabor depois. E você observa que aquele condutor que está ali naquela via tem um comportamento que coloca em risco. Como é que você pode denunciar para a polícia? Isso, essa participação é essencial para a gente, né? A gente se coloca em ponto que a gente sabe que é a tendência maior de acidentalidade ou de infração de trânsito, mas ainda não tem como ficar em todos os locais do trecho. O trecho nosso é considerável, aqui é bem extenso. Então, quanto maior a participação da sociedade via telefone 191, reportando qualquer tipo de normalidade no trânsito ou de crime também, entre em contato com a gente o quanto antes, de preferência, com a riqueza de detalhes, cor do veículo, placa do veículo, quadro de suspeita, passa para 191, para a nossa central, vai encaminhar para a equipe mais próxima para fazer abordagem desse fato algo irregular que está sendo praticado. Se for uma situação de circulação, como deve ser. Deixar quem tem tranquilidade e paz para curtir a festa. Perfeita. Obrigada pela sua participação mais uma vez, Max Cabral. Lembrando que a operação segue até o dia 7 de julho. Sérgio? Você veja aí, né, Selma, com locações as mais esclarecedoras do nosso prezado, sempre atencioso, prestativo, Max Cabral. O quanto é importante a prevenção, se diverte, curte e tudo mais, e sempre se prevenindo e sempre também preservando a vida ali. Muito obrigado, Selma. Muito obrigado, Max. Muito bom.